Oi gente, eu sou a Bárbara e vou compartilhar com vocês hoje uma receita de trufa termogênica. É uma receita super simples, com só três ingredientes e que é uma delícia. A gente vai utilizar três barrinhas de Chocolift, duas para massa e uma para enrolar a trufa no final. Então a gente vai começar derretendo o Chocolift. Eu vou colocar o Chocolift no micro-ondas para derreter e eu vou colocar de 30 em 30 segundos para a gente não correr o risco de queimar. Enquanto o Chocolift derrete, a gente vai preparar o nosso creme com o Vegan Delight. O Vegan é o nosso leite vegetal, a base de leite de coco, cheio de nutrientes, vitaminas e minerais. Nós vamos utilizar duas colheres de sopa. Eu vou adicionar seis colheres de água para fazer o nosso creme. E aí é só misturar até se tornar um creme. Agora que o Chocolift já está derretido, eu vou adicionar a ele meio sachê do Ritupi, que é um blend de especiarias, termogênico. Ele tem gosto de romã e vai dar um sabor super especial para a nossa trufa. E vou adicionar também o nosso creme com o Vegan Delight. Então, depois de misturar bem, a nossa massa fica bem homogênea e ela vai precisar de mais ou menos duas horas na geladeira para pegar a consistência e a gente conseguir enrolar as nossas trufas. Eu vou colocar num pratinho para ela gelar mais rápido. Agora que a massa já pegou a consistência que a gente precisa, é só enrolar. E para envolver a nossa trufa, eu vou utilizar uma barrinha de Chocolifti ralado, com o meio sachê de Ritupi que sobrou da nossa mistura anterior. Essa receita rende dez trufinhas desse tamanho. Música